Atenção 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 Mas que vontade que eu tenho de ir pra lá Esta saudade que invade no meu peito Até o meu jeito de pegar vai te tocar Esta saudade que invade no meu peito Até o meu jeito de pegar vai te tocar Desde há muito tempo, desde nunca é tudo E gaita, gaité, amém, que eu só roubando-se Um empresto quando o outro empresta E assim se luta pra pintar com o anço A gaita, senhora, é dela melodia Trazendo harmonia pra buscar os campos E o caiteiro velho me planhar o dia Com o sol da entragem no milhão dos campos Pois gaita, gaitinho, tem a mesma sina De alegrar o povo mesmo estando triste Enquanto uma chora, outro traz carinho Longe um do outro, nos dois não existe Por um cor, quem é gaita, não é tão perdido Ponto o pênis trilho e sai o canto agora E atorando um short e uma tela eu ligo Aquele tempo ativo que se foi embora Nesse abraço eterno a gaita bem aberto E nesse acalando é tudo que eu preciso E com sentimento de mavô por leto O peito nos quebada nos ter teu sorriso Pois gaita, gaitinho, tem a mesma sina De alegrar o povo mesmo estando triste Enquanto uma chora, outro traz carinho Longe um do outro, nos dois não existe Quantas rostas venham pra tirar acordes E a gaita guarda em forma de segredo A nota para o senhor Tadeu Rosário Que o gaiteiro vence com seus próprios dedos Pois enquanto o velho coração amando Nunca vem na tia, uma luz bem grande Verá um povo pra tentar o sonho De um belo romance de gaita e gaita Pois gaita, gaita, tem a mesma sina De alegrar o povo mesmo estando triste Enquanto uma chora, outro faz carinho Longe um do outro, nos dois não existe Ter a gaita e gaita e gaita, tem a mesma Amém. 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 Amém.